Bora pra análise sem spoilers do filme Gladiador 2, esse filme aqui que é a sequência direta do Gladiador 1 e aqui a gente vai ver os acontecimentos vários anos depois do que a gente viu ali com o Maximus no primeiro filme. E aqui o Lucius vai ter que enfrentar uns perigos ali no Coliseu e ajudar a retomar a Roma. E eu já quero começar dizendo pra vocês aqui, sem fazer mistério, eu achei esse um excelente filme de ação e que pra mim faz jus à franquia Gladiador. A história aqui do filme é muito interessante, o tempo inteiro a gente fica colado ali querendo saber o que vai acontecer e o conflito apresentado aqui também é muito bom. Também achei os vilões da trama aqui maneiros e a condução aqui do filme pela mão do Ridley Scott, ela é muito bem feita, realmente a gente fica colado ali querendo saber o que vai acontecer com essa história. Agora apesar de ser muito bom, um problema do filme aqui na minha opinião é que ele acaba ficando muito preso à fórmula que deu certo lá no primeiro Gladiador. O filme é bom em vários aspectos, mas ele acaba não superando o primeiro Gladiador e também não emociona tanto quanto a história do primeiro filme. Aqui a gente também vê vários jogos de poder ali nos bastidores, a gente tem esse elemento político muito forte aqui na história que pra mim casa muito bem com a história épica que tá sendo contada. E é inegável que o filme ele é grandioso em vários aspectos aqui. A dica é a gente não comparar muito, senão essa continuação vai sair perdendo. Agora a história do protagonista é bem parecida com a jornada do herói que a gente tem do Maximus, né? Aqui também a gente tem um cara que tá vivendo a vida dele de boa ali, de repente ele acaba sendo escravizado, vira um Gladiador e um chamado ali pra uma história maior, um destino mais importante, acaba aparecendo pra ele, né? Então a gente pode traçar esse paralelo aqui com os dois personagens. Inclusive a própria personalidade aqui do Lucius tá muito parecida com a do Maximus, né? Ele tem esses elementos bem análogos aqui, mas de qualquer forma ficou muito bem feito aqui essa história, ela é muito bem apresentada. Agora a galera vai perguntar muito se é importante ter assistido o primeiro filme Gladiador pra entender a história aqui do Gladiador 2. Eu já digo pra vocês, é possível compreender essa história, ela tem um arco fechado aqui, mas o filme ele apresenta ali muitas referências do primeiro filme, é uma sequência direta. Então vários elementos aqui aparecem também nesse segundo filme, então é importante ter assistido também o primeiro filme do Gladiador. Agora pra mim um dos pontos altos aqui desse filme são as batalhas. Pra quem curte esse tipo de filme com batalhas épicas aqui, já digo pra vocês, o filme ele tá brutal, algumas lutas aqui realmente estão extremamente violentas, viscerais, nesse aspecto eu gostei bastante do filme. É um filme com boas coreografias aqui, esse elemento de ação ele tá bem presente o tempo inteiro e muito bem trabalhado. As lutas no coliseu ali estão extremamente criativas e bem diversificadas, então se tá na dúvida aqui, vale aí dar o cinema só pelo menos pra assistir essas fights aqui, que estão extremamente bonitas aqui e bem coreografadas. E o diretor Ridley Scott aqui, ele fez um excelente trabalho, né? Ele tinha um grande desafio aqui, é que era fazer uma continuação de um dos que pra mim é um dos melhores filmes de ação que eu já assisti na minha vida, que é o Gladiador 1. E o filme a galera tava muito na dúvida, né? Se fazia sentido ter ou não uma continuação, a existência desse Gladiador 2. E o diretor aqui, ele mostra que há realmente uma proposta, que há um motivo pra gente ter essa continuação, que é como a história foi abordada aqui, que eu gostei demais. Agora falando sobre a trilha sonora, eu gostei bastante da trilha, ela cumpre o papel ali de tornar épicos alguns momentos, apesar de ela não ser tão marcante quanto a trilha do primeiro filme. A gente tem referências àquela trilha sonora original, mas aqui nesse filme eu não achei ela tão épica. As atuações aqui, elas estão ótimas também, né? A gente tem participação de alguns atores que participaram do primeiro filme, mas eu não vou comentar muito pra não antecipar isso aqui pra vocês. Agora o Paul Mescal ali, ele tá ótimo aqui no papel, ele é o protagonista, né? Então ele traz um cara mais bruto, sofrido, que luta por um ideal, e nesse aspecto eu acho que o ator entregou bastante. O Pedro Pascal também tá muito bem, ele faz um tipo de personagem que a gente vê bastante dele, né? Que é aquele tipo com a figura mais paternal, forte, um cara corajoso, e também eu acho que ele tá muito bem aqui no filme. E o Denzel Washington, eu acho que ele tá muito bem aqui também, né? Ele entrega um cara mais malicioso, um personagem com mais camadas. Gostei demais dele aqui nesse filme. Bom, essa é uma produção excelente, pra mim já é um dos melhores filmes do ano aqui, pra quem curte filme de ação. Provavelmente essa galera vai gostar aqui do Gladiador 2 também. Aliás, esse filme ele é distribuído pela Paramount Pictures e estreia agora dia 14 de novembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota pro filme Gladiador 2 é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, tá animado pra assistir o novo filme da franquia Gladiador, comenta aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembra de dar um like nesse vídeo e até a próxima!